Salve, salve família! Beleza, tudo bem com vocês? Galerinha, tô sem camisa porque tá um calor da moleste aqui no meu estado, sabe? Tá muito quente, tô gravando esse vídeo hoje, dia 26 de janeiro, servidor avançado trazendo essa novidade pra vocês aí. Eu acredito que muita gente pode já até ter visto essa novidade, mas eu resolvi trazer aqui do meu jeitinho, né? Então já vai deixando o likezão, se inscreve aí se não for inscrito, ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos, belezinha? Galerinha, primeiro, vamos falar aqui sobre esse personagem que eu tô usando, que é o novo personagem, o personagem aí misterioso que todo mundo falava, né? Que é esse aqui, ó, o personagem misterioso. A habilidade dele, primeiro eu vou falar da habilidade dele. É a habilidade pancadão. A habilidade pancadão consiste o quê, mano? Ele é duas habilidades em uma. Se você achava o Kronos apelona porque você não conheceu esse cara ainda, mano. Se liga só, a primeira habilidade dele é do gelo. Quando você joga um gelo, ele começa a recuperar sua vida. Sua vida vai enchendo, mano. Então se você levou um rajadão, jogou gelo, se trancou no gelo, mano, sua vida vai encher sozinha. Da hora, hein? Eita, pelão. A outra habilidade que ele também tem é que quando o seu inimigo se trancar no gelo, ele joga um bagulho assim, ó, com a mão e vai um trem lá na frente e destrói o gelo, mano, do cara. Deixa o gelo bem fraquinho. Se o gelo não tiver proteção, quebra o gelo na hora, doidão. Muito apelão esse personagem. Tá aqui, ó. Dispara uma onda sônica para a frente, causando dano de 5 a parede de gel dentro de 100 metros, mano. Ou seja, quando você for dar aquele ruxa-dum, você mete esse trem. Então a habilidade é duas em uma. Ela é uma ativa e uma passiva. Tudo em um só personagem. Apelão demais, né? Mas o que eu quero mostrar pra vocês é a respeito do que chegou a mensagem aqui no servidor avançado sobre isso aqui, ó. Então, salve sobrevivente. Queremos convidar você para experimentar esta nova função de reviver no modo clássico. Como que funciona esse reviver, mano? Eu já tinha testado ela em duo, mas eles fecharam o modo solo e duo, fecharam só o squad, né? Essa função é assim. No mapa vai ter espalhado vários pontos, certo? Então eu vou fazer aqui. Depois eu vou metendo os inserts aí e vocês vão ver. No mapa vai ter espalhado vários pontos, tá? A partir da primeira safe, tá? Fechou a primeira safe, aí aparecem esses pontos aí com o coraçãozinho. Esses pontos de coraçãozinho é onde você vai chegar lá pra reviver. Vamos supor que você tá jogando squad, morreu dois do seu squad e você... Nossa senhora, agora perdemos, perdemos. Eita, e agora? Como é que vai ser? E essa função, galera, tá no modo ranqueado, doidão. É mole. Mano, se vir é pro servidor aberto do Free Fire, cara, vai ser muito apelão. Então, você vai, corre nessa área, você chega ali, aperta o... Quer dizer, a primeira vez que eu testei, bastava você apertar o botãozinho lá dentro, que aparece o coraçãozinho, você apertou e começa a rodar um tempo de um minuto pra reviver o seu parceiro. Seu parceiro nasce lá em cima, pula de novo de paraquedas, de prancha, vem, pula de paraquedas e cai onde você tá ou em qualquer outro lugar. Agora, depois dessa última atualização que faz um tempinho que eu não entro aqui, apareceu um cartão pra você comprar durante o mapa, aquela geladeira de compras. Você junta, ele custa 4 moedinhas que você coleta no mapa e você compra esse cartãozinho, que eu ainda não sei bem o certo pra que que serve. Eu acredito que seja pra reviver também, que com esse cartão você vai conseguir reviver, beleza? Você pega esse cartão, vai pra área e você vai reviver seu parceiro. Comenta aqui embaixo o que que você achou disso aí, mano. Tá de papelão? Não tá? Tá? Comenta aí. Já aguardo o seu comentário, belezinha? Vídeo curto do servidor avançado pra trazer aqui pra vocês, então já deixa o like, se inscreve e ativa a notificação. E, mano, você ainda não sabe como ganhar diamante de graça? Te convido você a baixar o Kawaii, o aplicativo muito top que tá dando diamante de graça. Basta você convidar uma pessoa e você pode ganhar até 12 reais e retirar esse dinheiro pra você utilizar pra fazer recarga do Free Fire. Link no primeiro comentário fixado aí, baixa através desse link e coloca meu códigozinho lá pra você já ganhar um realzinho, tá? E se você convidar alguém, você ganha 3 reais. Pensa, você convida três pessoas, na hora você já ganha 3 reais. Então, mano, corre, corre, corre. Tá aí, link no comentário fixado. É isso aí, galera. Eu vou ficar no cura aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu, ó, fui! Tchau, 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 tchau.